A boa tarde a todos o jornalismo da Record TV abre espaço agora para as eleições 2018 a partir de hoje até quinta-feira sempre uma e quarenta da tarde nós vamos receber os candidatos ao governo do estado de São Paulo por uma série de entrevistas foram convidados os quatro mais bem colocados na pesquisa eleitoral do Instituto Real Time Big Data. Nós recebemos hoje o candidato do MDB Paulo Skaffi as entrevistas candidato duram 15 minutos e depois o senhor terá mais um minuto para as suas considerações finais boa tarde boa tarde muito obrigado olha obrigado pela presença o tempo começa a valer a partir da sua primeira resposta então já vamos começar a nossa entrevista já tem a primeira pergunta aqui para a gente falar sobre trabalho sobre emprego. Candidato Paulo Skaffi a maior preocupação da população de São Paulo sem dúvida alguma é a falta de trabalho são mais de três milhões de pessoas desempregadas no estado de São Paulo de que forma que o senhor pretende usar da experiência com o empresariado para reduzir esses números aqui em São Paulo. Bom primeiro eu agradeço muito a oportunidade uma boa tarde a todos e na realidade o que nós precisamos é voltar a crescer em São Paulo o crescimento econômico gera emprego. Então eu pretendo tomar várias ações paralelamente incentivar muito o pequeno negócio o pequeno negócio é a padaria é a quitanda é a confeitaria é a farmácia essas são empresas importantíssimas. 90% das empresas de São Paulo são pequenos negócios então nós vamos estimular esses pequenos negócios e 50% dos empregos são desses pequenos negócios também. Como é quais são os principais problemas desses pequenos negócios mercado e para isso como governador eu farei parcerias com o Sebrae eu sou presidente inclusive do Sebrae estou licenciado como governador vou fazer parcerias com o Sebrae para que a gente estimule e oriente na questão mercadológica do mercado para que essas empresas saibam tratar e conquistar mercado e crédito precisa dar crédito para essa gente. E em relação a outras empresas eu tenho um bom relacionamento no meio empresarial no Brasil e no exterior eu vou trazer novas empresas para São Paulo para gerar mais empregos e estimular também as empresas daqui. É possível trabalhar para o empresariado e para o trabalhador ao mesmo tempo? Não na verdade eu como presidente do SESI do Senai nos últimos 13 anos estou licenciado nesse momento. Não não como governador eu digo. É mas eu trabalhei pelos trabalhadores se não pelos empresários na verdade porque são entidades que servem a família dos trabalhadores e formam a mão de obra para os trabalhadores. Como governador eu seria o governador de todos. Nós temos que trabalhar para gerar empregos como você falou são 3 milhões e meio de desempregados. Vamos acabar com isso. São 700 mil jovens que todos os anos entram na idade de trabalho. Nós precisamos dar oportunidade a essa gente. Vou usar também as nossas ETECs, FATECs que são as escolas com ensinos técnicos direcionadas ao mercado para que aquele que faça um curso tenha emprego em seguida. Como eu fiz no Senai ao longo desses anos modernizando as escolas e direcionando para atender o mercado. Então pode estar certo que como governador eu vou tratar de todos de uma forma muito atenciosa porque eu dou muito valor a tudo isso. Candidato Paulo Skaff, vamos falar sobre segurança pública. Um dos grandes problemas do Brasil, sem dúvida alguma questão da segurança. São Paulo teve quase 5 mil homicídios no ano de 2016. O senhor sendo eleito, qual vai ser a primeira medida para diminuir a violência no estado de São Paulo? Olha, a primeira medida até que serve para violência em outras áreas, eu não fiz coligações partidárias. Então, com isso, eu não tenho compromisso com partido político nenhum. Eu estou livre para escolher a melhor equipe que São Paulo já viu. A melhor equipe em relação à competência e seriedade. Gente honesta e competente. Seja na área da segurança e em outras áreas. A questão da segurança me preocupa tanto que eu escolhi como vice-governadora, candidata a vice-governadora, uma tenente-coronel da Polícia Militar de São Paulo. Pela primeira vez na história de São Paulo. E o que nós precisamos fazer na área da segurança pública é agir com três frentes. A primeira, reorganizar as polícias. A Polícia Civil, ela está abandonada. Ela não investiga. As delegacias estão largadas. Um dia desse, a delegacia de São Bernardo foi assaltada. Imagine se a população vai ter sensação de segurança se uma delegacia é assaltada. Então, a Polícia Civil, nós vamos reequipá-la por modernidade, por tecnologia e fazer com que a Polícia Civil volte a investigar. Uma Polícia Eficiente precisa ter investigação. E tem que haver entendimento entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, assim também com a técnico-científica. Se cada polícia for olhar para um lado, você não tem eficiência. Paralelamente a isso, eu quero retomar os presídios, porque os presídios estão na mão do crime organizado em São Paulo. Lamentavelmente, isso é verdade. Então, o governo precisa retomar os presídios. E haver uma atualização nas leis, na lei penal. A lei penal, por exemplo, redução de pena. Quem é condenado a 10 anos tem que cumprir 10 anos. Não pode cumprir dois e sair. Esse negócio de saídinha, um dia desses, a moça que matou a mãe teve a saídinha no dia das mães. Essa história não pode. Então, é um conjunto de medidas. Reorganizar as polícias, retomar os presídios e endurecer a lei penal. Para cumprir pena e nada de visitinha e saídinha. Candidato, no seu plano de governo, o senhor fala em combater os pancadões. Como vai fazer isso? Os pancadões é um grande desrespeito a toda a sociedade. E muitos cantos, em muitas áreas de São Paulo, deixando durante sexta, sábado, domingo, as pessoas não dormirem, não terem sossego. Além da promoção de drogas e prostituição até infantil. Como é que acaba isso? De um lado, tem que dar entretenimento na cidade. Para aqueles que querem realmente se divertir, não querem fazer coisa errada. Como presidente do SESI, lancei o Domingo na Pauliça, o Domingo na ZL, shows ao ar livre, teatro, tudo gratuito. O ano passado, o SESI de São Paulo teve 2,3 milhões de pessoas como público, totalmente gratuito. Eu vou fazer isso de um lado dar entretenimento e de outro lado endurecer a segurança pública. Ninguém tem direito de fazer confusão e não deixar que bairros inteiros, num durmo, não tenham sossego. Muito menos promover droga e prostituição. Como é que se faz? É de um lado dando entretenimento a quem merece e de outro lado exercendo autoridade policial e não permitindo um absurdo que são esses pancadões. Vamos falar um pouquinho de transporte público. Todos sabem que o metrô de São Paulo funciona bem, mas que tem número insuficiente de ramais hoje. Tem pouco metrô para muita gente. De que forma que o senhor pretende ampliar as linhas do metrô em São Paulo, sem aumentar a dívida do Estado, que esse é o principal problema hoje? Você sabe que, se você me permitir, antes do metrô, a CPTM, que nós temos assistido, este ano até agosto, já foram 200 falhas na CPTM. 200 falhas. É um absurdo. É um desrespeito àqueles que estão indo para o seu trabalho ou estão indo para a sua casa, ter que parar e ter aquele desconforto todo. Eu vou investir, são R$ 2,5 bilhões, para renovar todo o sistema elétrico e eletrônico, os programas dos trens da CPTM, porque foram comprados os trens novos, mas o sistema eletrônico, o sistema que comanda, não é novo. Então, nós vamos renovar e, além de parar as falhas, vai permitir que os trens tenham um intervalo menor e, com isso, vai transportar muito mais gente no mesmo tempo. Em relação ao metrô, nós temos muita obra parada do metrô. Nós precisamos pegar e obra parada não tem problema financeiro, porque a obra parada já tem o projeto, já está de pé o projeto. Quando começa uma obra, já tem o projeto, já está aprovado, já tem o dinheiro para fazer aquela obra ou o financiamento, enfim, já está estudado e a obra está parada. Exemplo, a linha laranja. Exemplo, o prolongamento da linha amarela, prolongamento da linha verde, o monotrilho prata, o monotrilho ouro. São 20 quilômetros de monotrilho e 30 quilômetros de metrô. Eu vou pegar essas obras todas e terminá-las no primeiro mandato, ou seja, nos quatro anos nós vamos entregar 50 quilômetros de monotrilho e metrô. Com isso, hoje o metrô tem 90. Imagine a diferença que vai fazer para São Paulo e aumentando as conexões, dando o maior conforto e sempre com muita segurança à população de São Paulo. Falar da questão moradia, que é um outro problema que São Paulo vive, o déficit habitacional no Estado é enorme, mais de um milhão de moradias. Como atender a toda essa demanda em quatro anos? Bom, nós temos duas frentes aí. Um lado, nós temos que fazer a regulamentação fundiária, que é um grande problema também. 50% das áreas da região metropolitana de São Paulo são áreas de mananciais. Nós temos mais ou menos 8 mil quilômetros quadrados a área metropolitana de São Paulo, 4.300 são áreas de mananciais. Existem mil, ou perdão, um milhão de moradias nessas áreas de mananciais sem qualquer infraestrutura de saneamento. E por quê? Porque a lei para regulamentar, para documentar essas residências, para que tenha licença, a CETESB dê a licença para que a SABESP possa fazer a infraestrutura de saneamento e não haja, o que acontece hoje muitas vezes, despejo, desgoto direto nas represas, tem problema ambiental. Enfim, a lei de São Paulo é de 97 em 20 anos e há uma lei federal de 2017. Nós precisamos adaptar, adequar a lei estadual à lei federal. Com isso, permitiria a CETESB licenciar da licença nessas áreas de manancial. Dessa forma, a SABESP poderia investir na infraestrutura e ter a infraestrutura de saneamento. Com isso, não só não vão ser sujas as represas, como regularizaria um milhão de residências e moradias, onde moram milhões de pessoas e que estão irregulares, sem conforto, sem infraestrutura de água, de esgoto, de luz e tal. Então, nós vamos cuidar disso. E, paralelamente, vamos fazer um grande programa de construção de moradias, usando recursos federais, recursos estaduais, financiamento de material de construção para autoconstrução, usar terrenos. O Estado tem muito terreno. Muito terreno fica encostado, não tem utilidade, não usa e tem aquele custo e fica abandonado. Enfim, então nós vamos fazer com que realmente se aproveite para atender e reduzir o máximo possível esse déficit habitacional que tem no Estado de São Paulo. Quanto às ocupações, é natural que temos que impedir novas ocupações, mas essa um milhão de moradias que já estão na área de mananciais, tem que regularizar e dar condições realmente de vida com qualidade para essas famílias que lá moram. Candidato, o senhor apareceu praticamente em todas as propagandas do SESI e também do SENAI. Muitos, inclusive, o acusam de ter usado das instituições para fazer pré-campanha. Essa exposição ajudou nesse processo eleitoral? Você sabe que é muito natural um presidente de entidades ser porta-voz dessas entidades. O que eu fiz ao longo desses anos, eu estou há 13 anos presidindo o SESI e o SENAI, sou o atual presidente, mas estou licenciado por ser candidato a governador. O que eu fiz foram 120 escolas de primeiro mundo, espalhadas pelo Estado de São Paulo, dando qualidade de educação, período integral, alimentação boa, esporte, cultura, alimentação, arroz, feijão. Carne, fruta, verdura, enfim, educação no esporte, na cultura. Implantei o ensino médio, que o SESI não tinha. O ensino médio articulado com o curso técnico do SENAI. Dezenas de novas escolas do SENAI. Investimos no esporte de rendimento. Temos hoje grandes campeões brasileiros que são atletas do SESI. Eu poderia citar, por exemplo, a primeira nadadora, medalha de ouro, chama Etienne Medeiros. Medalha de ouro do Brasil, da história do Brasil. Ela é atleta do SESI. Na luta olímpica, o mesmo acontece com a Aline Silva. E assim vai. Temos 18 modalidades. E milhares de crianças praticando esporte. Esporte educa, esporte da saúde, esporte da disciplina. Então, isso que nós fizemos no SESI, na verdade, e de resto, praticamente faz parte, o presidente ser um porta-voz. Não é de graça. Os alunos pagam taxas, pagam valores mensais. Como fazer isso nas escolas públicas? Como transferir isso com um orçamento reduzido da educação com tantos alunos que usam as escolas públicas do Estado de São Paulo? No SESI, eu só quero comentar que no SESI nós temos subsídio em tudo. Para alguns 100% do número de atendimentos do SESI entre educação, cultura, esporte, praticamente 80% é subsídio total. É custo zero. E os outros 20% pagam valores bem subsidiados. No Estado é diferente. Eu vou fazer para todos e de graça, até porque a Constituição Federal põe como responsável pela educação, quem é responsável pela educação, e gratuito é o Estado. Isso está na Constituição. Então, o ensino sempre gratuito. Agora, o Estado de São Paulo não é um Estado pobre. Assim como eu consegui fazer no SESI, de forma gradual, no SESI, no SENAI, ao longo dos anos, fazendo gradualmente, fazendo uma grande reestruturação, eu farei nas escolas do Estado. É uma vergonha uma escola do Estado, onde estudam 3 milhões e 400 mil alunos, ensino fundamental e ensino médio. Crianças vão para a escola e não aprendem. Professores são agredidos. Por dia, quase uma escola por hora. São 23 assaltos, 23 escolas assaltadas por dia. Ou seja, quase uma escola por hora. Craque na escola. Não, nada disso eu vou permitir. Nós vamos reestruturar a educação de São Paulo. Gradualmente, como fiz no SESI, farei na escola pública e nós teremos escolas de primeiro mundo do Estado de São Paulo. Essa moçada tem que ter oportunidade da vida, tem que ter futuro, tem que ter sucesso e sem educação não dá. Pouco mais de um minuto para terminar a nossa entrevista. Uma questão que ainda assusta os moradores de São Paulo é a falta d'água. Os moradores reclamam, por exemplo, na capital paulista, uma queixa a cada seis minutos, segundo a própria Sabesp. O que fazer para acabar de vez com esse problema da falta d'água em São Paulo? É natural que cada vez mais nós precisamos ter reservatórios, pegar obras que estão em andamento, terminar as obras. Aliás, não só de água, mas terminar obras de saneamento, de metrô, de rodovias. Tem muita obra parada para todo lado, muito demorada. Vamos terminar essas obras. Com isso, você tem mais armazenamento, mais represamento. E também fazer pequenas unidades de tratamento para pequenas represas. Paralelo a isso, acabar ou diminuir muito o desperdício. A água, quando sai da represa e chega na sua casa, a Sabesp perde de 30% a 40%. Não dá, né? Quer dizer, quando você perde pelo caminho, 30% a 40%. Tem que combater isso e ter sempre um uso educado na água, um uso racional da água. O conjunto de medidas vai fazer um dia não ter problema de água em São Paulo. E eu vou fazer isso. Muito bem. Terminando aqui o tempo da entrevista, candidato, agora o senhor tem um minuto para as considerações finais aqui no nosso programa. Muito obrigado. Olha, queria agradecer a Record e agradecer a todos vocês que nos acompanharam. O que eu preciso, o que eu quero é uma oportunidade. Porque São Paulo merece ter uma boa escola para as crianças, escola que as crianças aprendam, que os professores sejam respeitados. São Paulo merece ter segurança de verdade para as pessoas e não essas tapeações de índice de segurança. Você tem que se sentir seguro em qualquer parte do Estado, de dia, de noite. São Paulo merece ter um serviço e um atendimento de saúde de qualidade. Não quero saber de filas. Nós vamos acabar com as filas. Eu quero os nossos hospitais trabalhando sábados e, se for necessário, domingo. Aumentando consultas, exames, cirurgias. Ninguém tem que ficar em fila. Tem que ter um atendimento humanizado. São Paulo precisa de emprego. Isso tudo eu sei fazer. Se for vontade de Deus e a sua vontade, eu tendo uma oportunidade, ninguém vai se arrepender. Eu fico com um pedido humildemente aqui para, no dia 7 de outubro, digite 15 para governador. 15 para governador, Skaff. Tenho certeza que você não irá se arrepender. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado, candidato Paulo Skaff. Essa foi a primeira da série de entrevistas com os principais candidatos ao governo do Estado de São Paulo. Você pode rever esta entrevista na íntegra no Play Plus. Acesse playplus.com. Amanhã, 1h40 da tarde, nós voltamos com mais um candidato. O entrevistado será João Dória, do PSDB. Você fica agora com as notícias da sua região e o Balanço Geral São Paulo continua. Boa tarde. .com, na Google Play ou App Store. .com, na Google Play ou App Store.